Meu nome é Marina e minha pergunta é qual é o momento mais importante para lavar as mãos? Tião responde! Responde aí, doutor Tião! Realmente a gente vê que a maior parte da população fica em dúvida. É só antes de comer, depois de comer, quando toca alguma coisa suja, ou é a qualquer momento, ainda mais com a questão do álcool em gel hoje em dia. Em quais momentos que a gente tem que estar adotando a limpeza das mãos? É uma pergunta muito sábia. A gente deve higienizar as nossas mãos com água e sabão sempre que tivermos contato com objetos. Então, por exemplo, quando você vai no mercado, quando você vai na farmácia, se você toca em algum objeto contaminado, você deve higienizar as mãos. Depois de ir ao banheiro, sempre deve lavar as mãos com água e sabão, bem como antes de se alimentar. Então, antes das refeições, deve ser feita a higienização das mãos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.